Vem dançar? Eu vou tomar um guaraná, dançar, curtir, ficar de boa Um, dois, três, o meu Brasil é solverão, calor e sol, a vida toda Eu vou tomar um guaraná, dançar, curtir, ficar de boa O meu Brasil é solverão, calor e sol, a vida toda Eu vou tomar um guaraná, dançar, curtir, ficar de boa Um, dois, três, o meu Brasil é solverão, calor e sol, a vida toda Eu vou tomar um guaraná, dançar, curtir, ficar de boa Um, dois, três, o meu Brasil é solverão, calor e sol, a vida toda Um, dois, três, o meu Brasil é solverão, calor e solverão